Já não assimila tanta coisa. Não tem problema. Não foque nisso. Foque só na síntese, na essência do que quer dizer. Não fique nisso. Hoje é hoje, amanhã será. Porque é assim, como tudo na vida flui, modifica-se, a gente também não pode. A gente não pode. Se houve uma equivocação minha, ou sei lá porque eu pensei dessa forma, nem me recordo, porque eu nunca participei neste estudo, por isso é que eu estou a dizer. Eu nunca participei. Que beleza, vai ser a primeira vez. Que ótimo. E como eu estou a fazer outro, depois é muita baralha. Concordo, mas não tem problema. Então, a segunda-feira, o estudo que se faz na segunda-feira, eu acompanho naquilo que foi. Agora, não sei se... Não está bom a estudar o... Minha linda, só foi hoje. Foi uma equivocação. Entendeu? Foi uma... A gente erra também, não é? Não está bom. Se equivoca, não é? Eu não sei... Vamos lá. Então, assim, na verdade, você está para ler alguma coisa, Sam? Uhum. Então, vai ser mais fácil, porque vai ser mais dinâmico, para que possamos também fazer com que... Evitar leitura e tudo isso. vamos ver isso agora. Então, a Zélia põe aí para se ver. Não, mãe. Abres no... Pões para... Para descarregar. Aí nas mensagens. E depois abres para ti. Mensagens. Bom, Sandro, qual é o capítulo para você e a tua mãe? 16. Pronto. E qual o título? É... Ah, quem é isso? Confidências. 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 É. Então, sabe, o Celeste, no estudo anterior, o André Luiz, não sei se você já leu, acho que sim, que dirá primeiramente, ele teve a visita da mãe, né? E estava lá no mundo espiritual. Então, ele estava se queixando e dizendo para a mãe, ah, se queixando. E ele pensava que a mãe tinha que ficar como ela sempre foi. Ele até diz que muitas vezes os filhos pensam que as mães são como se fossem escravas deles mesmos. Não é isso, Sandro? Até nós vimos sobre isso. Sim. Então, você vê o Celeste, como tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque a série no mundo maior é, como nós dissemos, uma continuação. Posso vir? Posso interromper? Oh, Sandro, eu não consigo pôr aqui a imagem grande. Mexi. Como é que eu faço? normalmente é do lado direito. Há de haver aí qualquer coisa. Ah, mas eu não consigo pôr assim, nós os três. Eu, por causa, estava a ver bem. Agora eu não consigo ver ninguém. Não consegues ver ninguém porque abriste o PDF, não foi? Não, não abri. Nem sei onde é que se abre. não tem problema não, vamos ficar só assim mesmo. É grave. Do lado direito, diz qualquer coisa, uma parte diz para abrir tudo, outra parte diz, eu tenho um em francês, não sei o que diz aí, mas se tu carregares aí... Mas no Zoom, não é? Sim, mãe, claro. Nós estamos no Zoom, Celeste. Há de dizer qualquer coisa aí do lado direito ou sair do ecrã completo. Mas isso também não é grave, o que interessa é estarmos... o que nós vamos aqui é os... Vamos lá, senão a gente vai perder muito tempo. Então, Sandro, nós estamos falando que ele recebeu uma visita da mãe, não é isso? Não foi? Te lembra, Sandro? Sim. Então, ele está se queixando, como qualquer um filho, como qualquer uma pessoa. Por quê? Ele se... Por quê, Sandro? Você se lembra? Então, porque ele estava nostálgico, então, queria mostrar à mãe que... que o quanto a amava e o quanto sentia falta dela e tudo mais. E então, a mãe, apesar de, num pequeno momento, de se... lhe ter se deixado de levar, logo, rapidamente, ela diz que, sim, tudo bem, mas isso não vai mudar nada e nós temos é que aproveitarmos o tempo que estamos juntos e focarmos nas coisas boas e não nas coisas que ficaram para trás. Porque o que nós queremos dizer, na verdade, Celeste, é que ele estava, mesmo estando já, já há algum tempo lá, sendo assistido, ele estava ainda muito ligado, preso, nos temas cotidianos. Por quê? Porque ele estava na sociedade, é porque ele tinha recebido um puxão de olheira, como não acontece conosco no dia a dia, e ele fez uma reflexão interior e disse, realmente, eu estou equivocado. Então, nessa reflexão, muitas vezes, o que ocorre conosco no nosso dia a dia, aí, sim, nos bate uma tristeza, não é? Sei lá, mesmo sabendo assim, poxa, tu é meio equivocada, tá certo. Aí, nessa reflexão, eu estava sentindo saudade da família no mundo espiritual, lá no nosso lar. Aí, de repente, aparece a mãe, ele começa, ele começa a desabafar, ele começa a desabafar, não é, Sandro? Sim. Então, aí ela falou assim, poxa, meu filho, como você? Imagine você, quando tu vens aqui para a Suíça, aí o Sandro está com tantos problemas, tantos problemas, no trabalho, ou sei lá com o quê, e Sandro, tome, 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 tome no teu ouvido. Só que, você está observando, você está na Suíça, aí você fala assim, meu filho, vamos esperar, vamos aproveitar esse momento que eu estou aqui, olha, eu só tenho dois dias na Suíça, que eu vou vir só dois dias, porque eu vou para outros lugares. Isso nós podemos resolver depois. Vamos aproveitar, vamos focar em outras coisas, vamos aproveitar esse momento com a família, com as crianças, porque isso vai se tornar muito pesado e você, não é a primeira vez que você está comentando isso, você já fez essas reflexões, mas vamos provar, vamos aproveitar este momento. Foi bem assim que ela fez. isso, né? Então, isso ocorre conosco, não é isso, o Celeste? Quantas vezes ocorre conosco que a gente fica batendo, 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 insistindo na mesma tecla? E é isso que estava ocorrendo com o André Luiz. Então, na continuação desse capítulo das confidências, aí ele vai, ele trata mais ou menos, continua a conversa com a mãe. Ele está com saudades da sua, da sua, da sua família. Exato. Então, ele pergunta por que que o pai não veio com ela. Não, não, vamos de início, peraí. Ai, ele está com saudade, mas continua, e a mãe continua, continua, né? Falando, dizendo assim, que desfoque. Aí ele percebendo tudo isso, desvencilhou para outras coisas, assim, no caso. A mãe está dizendo, a mãe está dizendo para ele o que inicialmente? Ops. Não, a mãe está a falar que, não, porque ele fala que o quanto deve ser bonito, onde a mãe vive, como é uma esfera superior, e tudo mais, e a mãe depois diz assim, realmente, que é diferente, mas é a elevação que requer mais trabalho. Ou seja, não, não é como, por exemplo, aqui, se na terra se diz que quando se chega a um patamar, então, as coisas ficam melhores, mas exatamente ao contrário, quanto mais se sobe, mais trabalho exige e mais abignação. E no nosso dia a dia, nós exigimos isso também das pessoas. Nós exigimos, muitas vezes, nos tornamos, vamos dizer, eu vou pegar o sangue hoje. aí a gente fica exigindo, por exemplo, do chefe, porque tem vários, vamos dizer assim, eu não sei, sabe, Sandro? Aí tem o chefe dele, o patrão, e tem vários assim, né? E o Sandro, vamos dizer, ele está sempre dizendo assim, poxa vida, esse aí, ele, eu faço, eu faço tudo, eu faço tudo, né? Então, ele, que é chefe, não tem muito trabalho, mas só que quanto mais, no caso, no mundo espiritual, mais responsabilidade se tem, quanto, não, na esfera onde ela se encontra, que é uma esfera superior, a coisa é assim. Quanto, lembra que os espíritos superiores, no caso, eles vêm, é de lá pra cá, e não é de nós pra eles? Poxa vida, ela pra poder, no caso, pra poder visitar o filho, ela teve que modificar todos os seus fluidos, teve que passar pela câmera fluídica, e ela falou assim, meu filho, quanto mais nós estamos no marco, como o Sandro falou, numa esfera, exige também de nós, o quê? Mais trabalho, não é que nós ficamos aqui, não, só porque nós, como se fosse, tem uma visão de que, como de, do céu, do céu, né? Então, quanto mais responsabilidade, mais exigência também, mais trabalho se tem, e isso é no nosso dia a dia, porque esta série é para que possamos refletir o mundo espiritual e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E ele pensava que não, ele pensava que, pelo fato dela estar lá numa esfera, numa dimensão superior para ele, que ele está, ela estava, vamos dizer, uma gíria de uma boa, não é isso? Quantas vezes nós falamos, também pensamos, que as pessoas que têm um poder aquisitivo superior ao nosso, têm muito mais regalias, ou, é muito mais fácil para essas pessoas, imagine para esses empresários, para eles é bem, é bem mais complicado do que para uma pessoa que vai fazer determinado, um trabalho simplório, porque ele tem que pensar sempre no todo. E aquela pessoa que, não menosprezando, estou dando exemplos, que faz um determinado trabalho, ele foca, ou ela foca só em uma coisa, e eles não, eles estão como se fosse uma águia, que fica no topo de uma montanha e que percebe o todo. E isso é o que acontece às vezes, tu, como mãe, ou como avó, ou como isso, e é esse paralelo que nós fazemos entre a obra e o nosso dia a dia, não ficarmos nos detendo pelas palavras, e sim pela essência, no que ela quer dizer. Não é isso? Então, e aí, ela também quis dizer, não foi, Sandra? O que você achou nessa continuidade aí quando ela fala que mesmo a diferença, a diferença, esse do plano, no caso, nosso lá, nessa dimensão, para o dela, é que, no caso, o André Luiz, ele, quando pensava na família, ele ficava triste, ela se deixou por um tempo, se levar, chorou e tudo, mas ela não fica. Por quê? Por que será, Celeste? Devido ao trabalho que ela já tem, ela não fica porque ela já é um ser superior ao André Luiz e, na esfera onde ela está, ela tem o trabalho dele e a mãe dele desceu, portanto, teve que, teve que descer com os fluidos de quando ela o Istinha para lhe poder dar, pronto, consolo, coragem, mas não podia ficar aqui porque o trabalho dela era outro. e também, o que nós estamos falando nessa coisa é que, no caso, ela não sofria quando ela revivia as cenas quando estava encarnada, porque o patamar vibratorial, vibratorial, vibrator, vibrator, vibracional, vibracional é outro. É quando nós, por exemplo, estamos focados em determinadas coisas e nos deixamos levar e nos deixamos levar e sofremos. Só que entra uma pessoa que você vai, que está numa outra vibração e não vai se deixar envolver por isso. Não é? Sim, pela evolução e pelo estudo. É o trabalho. É. Não é? Então, assim, nesse caso, essa comparação que nós temos... Aqui, nós temos de... temos que reparar que o André Luiz está muito mais chegado à terra do que está à mãe dela. Então, daí, toda essa saudade, toda essa tristeza da saudade da ausência, porque para ele nem é tão pouca ausência, é perda. e o saber que as pessoas que estão encarnadas ainda precisavam dele. Enquanto que a mãe já vê a situação como um até já, porque sabe de que é uma questão de tempo para se voltarem a encontrar todos. mas antes disso, ela falou que... Ela estava continuando a dizer, olha, quando eu voltei para o mundo espiritual, eu aprendi que aqui tem que se trabalhar bastante. Por quê? Para poder auxiliar, para termos condições também de poder depois auxiliar aqueles que ficaram na terra. Porque como André Luiz pensa, ah, mamãe está lá na outra esfera espiritual, ela faz assim, pronto, faz o que quer. Então, ele se compara, bom, ele está no nosso lar, eu quero ajudar, mas ela está dizendo que para isso tem que se trabalhar. não é assim que eu quero todo mundo... Aliás, nós não vamos ver que depende o nosso lar é uma colônia de transição. Como toda... Como também na nossa vida nós temos fases transitórias no nosso dia a dia. E que quando nós trabalhamos para retornar de encontro a nós mesmos nos educando, isso exige o quê? Dedicação. Então, como o Sandro... Não, vamos lá pegar agora e pegar um pouco o Zélia. Como a Zélia vai querer estudar agora uma coisa científica se eu não estou preparada. Mas, para isso, eu tenho que ir degrau por degrau e me deixar o quê? focar, trabalhar, me preparar. E da mesma forma é assim. Para que? Porque essa coisa do trabalho, sabe por que tem muito a ver? Lembra, Sandro, da intercessão? é como nossa vida, não é não? Porque quando nós vamos, nós estamos aqui encarnados, nós vamos, conhecemos muitas pessoas. Temos contato com muitas pessoas. Aí, por exemplo, eu falo assim, ô Celeste, será que eu poderia, sei lá o quê? Ah, tá. Será que você vem para visitar o teu filho e vai vir passar o Natal na casa de Sandro? Eu posso te pedir que você me traga um livro, aí eu faço um pedido, aí em Portugal, que só aí em Portugal tem, e eu posso, eu vou, faço todos os pedidos e você traz para mim? Aí, claro, né? Se não for assim, então, o que quer dizer? O que isso quer dizer? é que cada ser que nós estamos em nossa vida, estamos interligados, também podemos pedir, né? E da mesma forma, é no plano espiritual, a partir do momento que vamos trabalhando, que vamos nos conhecendo, vamos também tendo a oportunidade de pedir intercessões para os nossos próprios parentes que estão ainda encarnados. E não é assim que a pessoa como André Luiz, ah, eu quero ajudar a minha família, que eu quero ir fazer aquilo, aquilo, se ele não tem nem preparado. Nem para ajudar. Ele precisava de ajuda para eu, nunca poderia ajudar a família, né? Pois é, você está vendo que não é tão difícil quando nós não ficamos presos no isso, que não há necessidade, basta apenas conversarmos. né? Então aí, como a mãe dele estava lá, ele perguntou pelo porquê, Sandro? Pelo pai. Ah! E aí, como é que estava? Como é que está o pai dele? Está na lama. O pai, ela disse que tinha, pronto, que tentava ajudá-lo, mas ele ainda não tinha saído daquela faixa. e no nosso dia-a-dia? Vamos retornar, vamos voltar, e no nosso dia-a-dia? Como ocorre? Né? Tu, tu, Celeste, como mãe. Sim. Quantas vezes a gente, quantas vezes também tu, como mãe, tentava mostrar um caminho para os teus filhos? Eles estavam preparados para isso? Aliás, eles queriam escutar o que tu dizias em determinadas fases? Né? E quantas vezes ocorreu isso e houve desvios? E, consequentemente, nessas fases, há sofrimentos. Não é? Mas, para isso, o que tem que ocorrer? Os filhos ou netos ou aquilo tem que querer. E com isso, é só o quê? Tem que querer. Se nós indicamos o caminho. Exato. E eles seguem. Seguem ou não seguem, mas eu, por acaso... Mas, para que esteja conectada contigo também, eles têm que ter também uma sintonia. Tem que dar, para que você quer, se você quer conversar e eles não querem, como é que vai existir um diálogo? Não é? Falando nos meus filhos, portanto, eles, os dois, foram iniciados na vida espiritual, no espiritismo e sobre isso nós poderíamos conversar. E as instruções e a educação que nós demos, eles sempre acolheram os conselhos e os ensinamentos. Pronto, há, como em todos nós, há coisas que concordam e há coisas que não concordam, não é? E nós temos que aceitar. Mas que eles seguiram as diretrizes da educação que tiveram. Tanto a nível religioso, digo religioso, não é? Como na vida, eles sempre acolheram os conselhos. Muito bem. Agora, depois, cada um vai seguir a vida deles e não é a mãe nem o pai que vai estar sempre em cima deles para dizer que não é assim, que não é só. Então, e pode haver assuntos que eles não concordem comigo, assim como eu também posso não concordar com eles. Nós respeitamos as ideias de cada um. Mas quando, às vezes, um mesmo, mesmo, mesmo com todo o carinho e amor que você se dedicou, se toma, vamos dizer, vamos dizer, vou dar exemplo, um caminho que não foi aquele que seria adequado. e quantas vezes não houve essa sintonia, muitas vezes, porque na nossa vida é assim. Às vezes, nós estamos altos e baixos. No caso do pai dele, ele estava numa sintonia tão baixa, vibratorial tão baixa, que, assim, como ele... Posso só interromper? Mas na altura, o pai ainda estava encarnado ou já estava desencarnado? Não, já estava desencarnado. Quando o André Luiz perguntou pelo pai, o que aconteceu? O que disse a mãe, Sandro? É que ele já estava há 12 anos desencarnado, mas que se mantinha no umbral, porque... Apesar de toda a parte exterior que ele mostrava ser um pai de família, ser um bom cristão, ir ao domingo à missa, ele ocultava no seu íntimo adultérios e não era com uma, mas sim com duas pessoas que já vinham de reencarnações antigas e que, entre aspas, seriam essas duas pessoas que o enfeitiçavam, entre aspas, que podiam, que faziam com que ele não pudesse evoluir a nível espiritual. Não é enfeitiçar, é obsediavão. Mãe, entre aspas, por isso é que eu disse. Pois, mas eu dei tu o termo correto. Bom, nesse caso, eu tenho que falar uma coisa, Sandro, que aqui não está constando que ele tinha ligações em outras reencarnações. Ele se... Isso não está dizendo, né? Mas se existe uma sintonia com provavelmente, mas não disso. Apenas que ele estava ligado a essas duas entidades pelo fato que... Porque, imagine, uma com a sua esposa e com duas, e com duas, vamos dizer, amantes, né? E prometia a uma e uma outra alguma coisa. Quando desencarnou, ele pensando nessa sintonia bem baixa, né? Bem material, continuou a ser o que era. Vai mudar? Não. Não. Então, quando lá chegou, ele também foi preso por elas. Porque estavam no mesmo patamar vibratório. Vibratório. E elas aí também estavam a fazer a cobrança. Exatamente. por isso. Então, só ele... Nós não podemos ser aquilo que nós somos nem no mundo. Não vamos ser o que nós somos no mundo espiritual. Continuaremos a ser o que somos. Então, ele foi preso por elas. E estava sendo difícil, mesmo a mãe do André Luiz, estar com ele, não é, Sandra? Porque ele não captava, não sentia a presença dela. Será por quê? Pela baixa vibração. Acho que ele tinha. Pela baixa vibração. Exatamente. Mas, o que houve, Sandro? Será que ele se esqueceu completamente da família? Não. Ele, de vez em quando, tinha alguns rasgos de... Lembrança, né? Sim, mas, a única coisa que, 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 que acontecia é que, ele, pronto, se chorava, mas, não, no seu íntimo, não havia aquele querer, aquela, aquela vontade, ou seja, não havia aquela sendelha divina para ele poder evoluir e rapidamente se esquecia de, esquecia, se esquecia, se vivia a vida dele como ele, como ele tinha. Eram só, tipo, quando se fossem aquele dos momentos que estamos mais sozinhos, em que fazemos aquela, aquela pequena introspeção, mas, depois, nada, nada disso valia. Centelha divina, vou agora, eu tenho que falar que todos nós temos a centelha divina, ok? Essa centelha divina é o quê? Então, a centelha divina é o, é a fé. Não me olhe assim, é a fé. porque algum, toda a gente tem fé, mas nem toda a gente acredita. Ah, no caso, você está se referindo a isso, nessa centelha divina, porque, no caso, uma centelha divina seria o espírito, né? Então, o que você está se referindo a fé? Porque ele tinha, era só, no caso, fachada, né? Tudo que ele tinha, que ele viveu, era só fachada, né? Eu quase que poderia lhe dizer, dizer que, para ele, a religião era, sim, uma continuidade, ou uma, ou uma metodologia das rezas, e não na algo feito com, com a alma, com o coração, com o querer, com o sentir. É porque nós vemos aqui que eles tinham, eles estavam numa posição social bem alta. Então, naquela época, dominava o quê? A religião católica. Então, como ele era, como viu aqui, que era um comerciante, ele tinha que fazer a fachada completa. Exato. Então, deixa eu abrir aqui. Estou sentindo que eu não me calo. Então, vamos lá. Continuando. Ui. Nessa coisa, nesse, então, vimos que ele ainda no brau. Sim, porque a mãe, a mãe mesmo, mesmo assim, sabendo que o potencial vibratório do seu marido era muito baixa, ela ainda apelou a várias, a várias congregoras, nomeadamente também o nosso lar. neste caso, o Ministério da Regeneração, que neste caso até foi a Florencio, para que o pudesse ajudar, mas por algumas, algumas vezes estiveram lá, mas nunca o puderam resgatar. O quê? Não estiveram lá? É, não, eu estou dizendo, não, eu estou dizendo que eles fizeram lá e eles eu estou seguindo, você está falando e eu estou vendo como é. A ver, o filme. porque lá está, ele tem que, para que, para que haja esse auxílio, tem de, tem de haver esse, a mesma coisa que houve com o André Luiz, o, o querer, o perdão, o pedir de fundo o coração e inclusive no livro vem a dizer que não é possível haver luz numa candeia se ela não tiver óleo nem pavio, ou seja, tem que haver alguma coisa e eu aqui, eu acho que é aqui que realmente a mãe, que depois vamos ver mais tarde, se compromete, entre aspas, a ser ela a pôr esse óleo e essa candeia para que noutra, noutra vida ou noutra reencarnação o pai possa ser auxiliado. É, no caso assim, essa candeia que ele tem dizendo assim, é a perseverança no bom e no reto, o pensamento dele estava todo focado na ilusão e tudo aquilo que ele vivenciava com essas duas entidades e não, ele não, quando a mãe se aproximava, às vezes ele chorava, mas mesmo assim, olha, ela próxima dele, né, não podia, não tinha acesso, porque ele estava revoltado, talvez ele estivesse revoltado aí porque, sabe-se lá a mentalidade do que ele estava pensando, se a continuação, né, Celeste? Se frequentava. A mãe dele só se aproxima depois de ele ter saído do umbral, né? Foi? Não. Foi no umbral? É no umbral, ele vai, vai eu ver lá, só que ele nunca consegue... Sim, mas quando a mãe o visita, ele já está no nosso lar. Ah, não, quando a mãe o visita, André Luiz, ele está no nosso lar. Mas ele perguntou pelo pai, entendeu? Eu vou fazer essa pergunta, quando a mãe... A mãe, a mãe, o que ele estava para saber? E o pai, como é que está? Quando ela vai visitar... É, quando foi, aí fala assim, ah, meu, o teu pai, olha, ele está dizendo, mesmo que eu me aproxime dele, ele está ainda cristalmente cristalizada, porque está focado no... Aqui, como ele vem dizendo assim, né? A mente, ele vem cultivar irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ele não está ligado, não está sentindo nada. Vai fazer o quê? Ao ponto, ao ponto, que ela está dizendo aqui. É muito baixo o seu potencial vibratório e ela teve que pedir auxílio a quantos núcleos espirituais? Sandro? Cinco. Cinco! Cinco núcleos espirituais para poder ver se conseguia auxiliar o Laerte. Não é isso? Então, o pai... Olha, aí apareceu já o nome, né? O nome dele é... Como ele se chama? Laerte. Laerte. Ela não aparece nunca com o nome, né? E veja só, o Celeste, ela numa posição, bem cômoda, espiritualmente falando, pediu auxílio a cinco núcleos e, mesmo assim, até agora, o Clarencio, que é o ministro da regeneração, às vezes, quando, muitas vezes, aproximava, teve uma época que ele até quase conseguiu, mas aí ele desfocava completamente. E quantas vezes isso não ocorre conosco? No nosso dia a dia, onde nós estamos com nossos pensamentos, às vezes, com raiva de determinado tipo de coisa, aí aparecem os nossos benfeitores espirituais nos induzindo palavras nobres e, o que acontece? Desfocamos. E, às vezes, absorvemos o quê? Não é? Desenvolve. Hã? Absorvemos o que nos envolve. Pois é. Então, você vê, Celeste, que, às vezes, é algo, é tão do nosso dia a dia que a gente comenta sem nenhum estresse. Eu não estou estressada. Não, sem nenhum estresse, daqui. Eu já li o livro e já vi o filme. Então, então, assim, eu não lembro, mas a gente vai procurando. É. Essa indiferença e revolta, eu gostaria, às vezes, quando eu li isso aqui, eu falo, será por que essa indiferença dele? se calhar por desconhecimento. Desconhecer que existia a vida para além da morte. E que ele também era muito materialista. Pois é. Então, aí aparece, aí a mãe fala sobre as outras duas irmãs, né? Vivem lá ao lado do pai. Pois é, Celeste. Além do, ó, estava André Luiz no umbral, o pai e agora entre as duas irmãs que estão no umbral. É fácil com ela, não. Não foi fácil, não. Mas o que, e ela trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que quando ela voltou no plano espiritual, existia uma pessoa que estava esperando. Quem era, Celeste? Era a filha. Né? A filha tinha morrido antes de, ou quando o André Luiz era pequeno, qualquer coisa assim. É. Você vê que nesse, você, olha só, então você vê que tanto a filha como a mãe estavam o quê? Eram mais evoluídas e estavam os dois a trabalhar em função. no mesmo patrão-má-vibradão, ou seja, na mesma esfera. Elas estavam na mesma esfera, na mesma esfera. Né? E daí, e daí, no caso, as duas juntas querendo, indo em busca de auxiliar, de resgatar esses entes queridos. Claro. Mas o que estava ocorrendo? Estavam tão cristalizados que não conseguiam. Exato. E o que será que aconteceu? O que aconteceu? O que é em relação a elas? A ela. A Lúcia. A Luísa. Luísa. Luísa, exato. A Luísa voltou a reencarnar, Sim. Sim, porque ela, aqui a mãe fala que durante muito tempo elas trabalhavam, trabalharam as duas juntas em prol da família e que e que agora ela voltou a reencarnar e ela conta com o André Luís para para que auxilie ela também para auxiliar os que ainda estão no umbral. Ah, interessante, sabe, Sandra, quando eu estava lendo isso aí, se ela reencarnou antes, então, e vai vir a toda a família posteriormente, ela, no caso, vai ser quem? Vai ser a mãe da própria mãe. Exato. Né? Exato. Não aparece quem é, não aparece quem é aí o... Eu aqui, eu aqui, por acaso, ah, não, sim, nesse aspecto, sim, só poderá ser a mãe da mãe que tinha sido noutra vida ela. É. Não. A mãe da mãe... É interessante essa coisa, né? Então, assim, porque ela tem que vir... Como ela estava primeiramente lá no mundo espiritual, ela vai reencarnar primeiro. Agora, ela vai receber na Terra como mãe. Então, aquela que era filha vai recebê-la como se fosse mãe. porque eles vão ter que reencarnar, sabe, o Celeste. Porque eles estão tão... Estão cristalizados. Oi? Estão tão cristalizados que eles, se calhar, nem se aperceberam que tinham desencarnado. Não. Continuam nas mesmas coisas. Hoje, como se fossem vivendo da mesma forma. Da mesma forma. É. Por isso é que eles têm que reencarnar para... E nesse caso vai ser uma reencarnação compulsória, né? Porque como tem a intercessão da mãe, da irmã e trabalhar muito assim... O meu que não tem consciência do que está passando. Tem que ser compulsória. Né? Então, eles... Para você ver, elas vão ter que reencarnar. A mãe falou o quê? Isso que é bonito. Isso que é bonito. Você vê a evolução, né? Da pessoa. O que foi, Sandro, que o André... Por que o André Luiz ficou tão tão surpreso com a mãe? Será? Ela não vai reencarnar? Ela estava conversando. Sim, mas não é aqui que ela diz, porque sim, ela, a própria mãe prepara-se para voltar a reencarnar e ter o pai novamente como marido. E? E o quê? Então, se ela vai reencarnar... Ela está deixando aqui, deixou bem claro. Não classifiques assim, irmãs doentes. Se a irmã reencarnou, vai reencarnar como uma... Ele, ela, né? Ela vai reencarnar. Ela vai também abraçar, abraçar essas duas entidades como filhas. Como filhas. Pois é. Como filhas. Ah, não, mas aqui... Não, 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 não. As duas entidades como filhas vão ser as duas amantes. Então... As duas amantes. E é isso que nós estamos falando. Não, mas estávamos aqui a falar nas filhas, nas filhas dela. Não, mas como filhas. Como filhas. Como filhas. Como filhas. Sim, exatamente. Pronto. E aí, depois, assim, aí ele ficou tão surpreso, porque imagina, a mãe... Mas como é que a senhora, como é que a senhora pensa nisso? A senhora está em uma outra esfera? Para que reencarnar? E ainda vai ter como filha essas duas? Eu não entendo. Aí ela puxa a orelha dele. Por quê? Será? Por que será? porque ele não entendia ainda isso? Então, porque ele ainda não pode entender. Por isso é que ele ainda está no nosso lar e não na mesma esfera que a mãe. É, e ele está dizendo assim, né? Porque ele foi, ela falou, nossas irmãs doentes, não achassem quem quiser sim. Porque ele estava a falar mal da... Porque ele estava a falar mal das amantes do pai e ela disse que não, independentemente delas fazerem mal, elas são nossas irmãs. Exatamente. Então, não podemos tratá-las dessa forma. Eu acho que, sabe o que eu acho que interessante? Que ele se esqueceu de como ele também chegou no mundo espiritual, né? Não, porque a minha, a ideia com que eu fico é que ele fala da mesma maneira como falava na Terra. É, por isso, ele era muito materialista e não... Não, mas ele, ele supostamente também traiu a esposa. Foi adúltero também. Exato. Tudo isso no mundo espiritual complica-se. É que no mundo espiritual aparece tudo como um livro, né? As imagens vão surgindo. Mas, mas sabe o que nós estamos comentando aqui, Celeste? É, no caso, o pai foi adúltero, sim, mas ele também. Sim, mas o facto dele falar aqui ou não perceber qual é que é ou porquê que a mãe dá-lhe, entre aspas, este raspanete eu acho que tem a ver devido ainda à pouca evolução que ele tem. Exatamente. Há aqui algumas intervenções que ele tem que faz da mesma forma como quando estava na Terra e não percebe ainda essa diferença que ele está, tem que trabalhar de maneira diferente e tem que perceber que que as coisas não podem ser julgadas como fazíamos antigamente na Terra. Então, exatamente foi isso que ele disse. Aí, depois, ele ficou observando e observando e vendo que renúncia da mãe, que coisa gloriosa, né? Renunciar, sair de onde ela está, a Luísa, para poder auxiliar, auxiliá-las a todos. É muito bonito, gente. Isso. Então, aqui, eu acho interessante que se nós observarmos assim no livro do Evangelho Segundo Espiritismo, no Evangelho Segundo Espiritismo, ele tem falando assim, amar ao próximo a si mesmo. Aí tem a lei do amor. Lá na lei do amor, no Evangelho, no capítulo décimo primeiro, ele tem falando da lei do amor. Aqui, assim, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor aos seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébios de esperança, desceram o círculo. A mãe já tinha esse amor. Foi por isso que ela teve essa visão e abraçar todos com amor. E como nós vamos ter amor nós no nosso dia a dia? Nós somos muito parecidos com André Luiz, não é não? É por isso que isso é interessante, que nós estamos aprendendo ainda a amar. aí vem aqui dizendo, para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar os instintos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões dos sentimentos. trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. O carvalho, está dando exemplo, tem assim os bichinhos que ficam ali na árvore e fica lá como os germes sugando tudo. Os seres menos adiantados são os que libertando-se lentamente da sua crisálida permanecem subjugados pelos instintos. Aí está o pai do André Luiz, ele se deixou levar pelos instintos. Não tinha ainda esse sentimento. E quantas vezes isso ocorre também na nossa vida, né, Celeste? Quando nós estamos com raiva, aí quando vai assim dar um... Estoura... A pessoa não pensa. O quê? Com raiva, uma pessoa não pensa. Faz o que é. E nisso. É. Eu achei muito interessante porque esse... O que fala aqui no Evangelho é o que ela já alcançou. É por isso que ela tem, como você falou, o amor. Esse sentimento já... Já, no caso, bem mais desenvolvido do que eles. E também, eu creio, a Luísa. É por isso que ela conseguia olhar da montanha de uma forma global. Essa... E continuando, é isso... Sim, ele tem dizendo aqui, é isso que ainda a nossa humanidade não consegue ver. O todo. Que existe miséria, aqui no Evangelho, nós sabemos que existe miséria pela falta desse amor. mas um dia, gradativamente, quando nós entendermos o que é realmente o verdadeiro amor, isso também, gradualmente, vai desaparecer. É normal, não é? Bom, e aí, chegando assim, para não ficar muito chato, o Sandro pode continuar, não é, Sandro? O que aconteceu depois? Então, depois eu lembro-se da família direta, da mulher, dos filhos, que devem ter muitas saudades minhas. E a mãe diz-lhe que de vez em quando vai visitar os netos e que está tudo bem. Mas não fala da esposa, porque ele ainda tenta esboçar e fazer algumas perguntas e ela, a gente, delicadamente, vai contornando a pergunta. Porque aqui, a ideia com que eu fiquei é que sim, porque as a esposa dele refez a vida dela. E então, a mãe como sabe que ela ainda está muito magoada, ainda é muito cedo, então diz, não, está tudo bem, as crianças estão bem, não te preocupes, preocupa-te em ajudar-te a ti, para poderes ajudar mais tarde os outros. Eu achei interessante, porque ele diz assim, ah, como eles devem estar sofrendo com a minha ausência. Porque para ele a vida tinha parado. Pois é. Não, para ele não. Não, na verdade, a vida tinha parado. Na mente dele, as pessoas não podiam viver sem ele, porque ele era a última bolacha no pacote. e ele ali nem se apercebeu de quantos anos é que ele esteve no umbral e que, evidentemente, que a mulher tinha que refazer a vida. É, mas você vê... Ele também não estava preparado na altura para ir visitar a mulher. É, e queria, não é? Nós vimos isso que foi, ele tinha a consciência que queria, que estava sentindo, a saudade, mas, com o passado o tempo, ele foi notando também, quando escutou lá no diálogo com o Clarencio, que ele tinha que primeiro aprender a aceitar a sua condição. Primeiro aceitar a condição, trabalhar, ganhar bônus de trabalho para que pudesse eventualmente pedir alguma coisa. Porque nós temos um... Porque o trabalho para nós aqui na Terra significa receber... Lá também se recebe, só que não é em notas, é em bônus. Não, não, peraí, peraí, peraí. É bônus para podermos subir e para podermos também adquirir outras coisas. Receber no mundo espiritual? Não, receber, portanto, trabalhar, recebemos o bônus, não é? Mas esse bônus é para... E esse bônus é para nos beneficiar quando nós podermos... Pronto, tivermos preparados se calhar para vir à Terra, para ver os familiares, para isto ou para aquilo. Não, 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 Aí o Sander vai explicar melhor. O que é o bônus hora? O bônus hora... Não, ou melhor, o nós trabalharmos na vida depois da morte é para a nossa evolução e esses bônus hora é para o auxílio que nós possamos interceder ou pedir a intercessão de alguém em relação aos nossos queridos que ainda estão na Terra. Não, Sander, não é tanto, não é assim. O bônus hora é que eles fazem trocas lá, entendeu? Não é que, não precisamente pelo fato de ter o tal bônus horas tal que ela, que ele vai... Vamos dizer que às vezes a pessoa tem o bônus hora muito alto, né? Trabalhou, trabalhou. Mas, e se não estiver preparado? Não, mas atenção, porque esse bônus hora não tem a ver com a quantidade de trabalho em cinco horas, mas sim com a evolução dela mesma e a maneira como ela se dá ao trabalho. Porque, na verdade, é só, é uma forma, como o nosso lar é uma colônia de transição, né? Ainda tem essa necessidade do bônus horas que, na verdade, é só... Deve haver uma troca. Deve haver uma troca. É só uma troca, porque ainda essas pessoas não estão preparadas para não ter, assim, nada poupável. É para ter uma noção de quanto tempo trabalhou. Perdão? Não estão preparadas para trabalhar pelo trabalho em si, sem que haja uma recompensa, entre aspas. Entre aspas. Para ter uma ideia de quanto assim. E aí, também haja trocas, né? Essa coisa de casa, que eles têm condições, mas, nessa parte do bônus hora do trabalho em si, em geral, o que ele quer dizer, no caso, o que ele quer dizer é que tem que se fazer o quê? amizade, tem que ter uma rede de sintonia, porque quando nós queremos ajudar alguém, nós não vamos estar sozinhos. Vamos necessitar de outros seres, de outras entidades, de outros espíritos para chegar até o nosso objetivo. Então, se nós não estamos condicentes com isso, como é que vamos exigir ou querer ajudar se nós não estamos preparados, se nós não trabalhamos? Porque quando... Mas, no mundo espiritual, temos que trabalhar, não é? Somos obrigados a trabalhar. Sim, mas o trabalho é facultativo da mesma maneira que a evolução. Mas não é uma obrigação, Celeste, é consulcial. para a evolução, é. Sim, mas não é essa pressão que nós... Mas o trabalho é quem quer. Sim, não é pressão, mas no mundo espiritual ninguém fica sem fazer nada. Ah, essa senhora ficou. Fica um pouco. E depois? Fica... Ah, isso? Então, depois não tens evolução, nem podes... Fica estando nada. Aproveitar o que o trabalho lhe proporciona. Né? E todo isso... E essa rede de intercessão que existe. Porque, assim, é sim, é o trabalho e tudo isso, mas não é como nós pensamos, obrigação. Não, existe uma coisa, assim, vai branda, né? Aquilo vai entrando. É, vai ser... Aos poucos, os filhos... E os filhos de idade não levam ninguém a lado nenhum, né? Pois é, aos poucos vai se conscientizando tanto que depois que essa pessoa aqui que não criou, essa senhora, ela voltava muito defeito em todas as... As pessoas, quando partem, partem iguais. Ela já era assim antes de partir. Essa senhora já era assim antes de partir. Por isso continuou. Então, por isso que tem que ter um tempo dela de maturidade consciencial. Então, foi o que o Sandro está falando, né? E aí, Sandro, como é que você estava falando? Então, estávamos a falar do trabalho. Então, esse trabalho é o auxílio, o trabalho, neste caso, no nosso lar, que vai permitir outro tipo de intervenções, nomeadamente o auxílio a quem esteja ainda na Terra, apesar de que eu acho que isto, quando a senhora vem pedir, vem fazer esse pedido, revela que a própria ignorância, entre aspas, da própria pessoa, porque todos os seres encarnados têm não só o guia espiritual com ele, mas todas as pessoas, todos os, todas as falânges que estão no auxílio, bastante, é só preciso que a pessoa tenha, consiga entrar em sintonia com esses auxílios. portanto, aí revela que um bocado do que se passa ainda hoje na Terra, porque as pessoas não estão ainda muito consciencializadas de que não há, que com a morte física a vida não acaba e que o trabalho é contínuo. Então, nesse trabalho de si, que também nós vamos aprendendo, eu acho interessante que esse aqui é um trabalho constante, é um trabalho nosso, para que nós vamos aprender e, na verdade, vamos cada vez mais fazendo com que os nossos sentimentos se tornem mais sutis. E, aqui, no próprio capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, olha só o que é interessante que ele fala, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um ciclo estreito de parentes ou de amigos e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegais a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Está vendo a tarefa? Aí entra o trabalho. É um trabalho nosso. E a partir do momento que nós estamos aonde quer que estejamos encarnados ou desencarnados e trabalhando, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos conversando aqui e trabalhando para a nossa própria melhoria. E daí advém a moral. Exato. Vamos gradativamente tendo, nos tornamos seres menos, menos, menos material, materiais, menos amigados. A moral permite ser amigados as coisas materiais. Nós não podemos exigir ao próximo absolutamente nada, mas nós podemos mudar tudo se nos mudarmos a nós. Vocês observem que é interessante como primeiro lugar, a primeira coisa que nós, eu tenho aqui duas pessoas da mesma família. A coisa mais natural é primeiro observarmos o quê? Os nossos parentes, né? Mas quando ele está falando aqui no nosso lar, no evangelho, temos essa essência, como você falou, a essência divina que é o amor em nós, vamos sentir a mesma coisa por todos. Não mais só restrito à família. Um dia chegaremos. É tão amplo, é tão amplo que eu não vou primeiro pensar no meu filho, na minha filha, no meu esposo, naquilo assim. vai ser tão normal fazermos o mesmo nível. E o que realmente a lição aqui quer dizer é o trabalho constante conosco e estarmos sempre interligados, porque através desse trabalho que nós vimos, que ela trabalhou durante muitos anos, conseguiu também com o passar do tempo adquirindo amizades e fez um pequeno pedido só assim, vamos dizer, como se fosse assinto núcleos. E eles cederam a isso de todo o coração. Estou dizendo coração. Por quê? Porque eles a conhecem e que sabem quem é realmente ela, como o Sandro falou, em termos dessa moral que ela já chegou ao seu patamar. Então, é isso. Eu acho que para a próxima vez queremos deixar alguma coisa a mais, Sandro, em relação a essa mensagem aqui. Ah, sim! Uma coisa que nós esquecemos aqui. Sobre quando ela volta, ela vai, o André Luiz, ela queria, ela se despede, assim, olha, agora já não estou com tempo. Ele, quando sentiu que a mãe já ia embora, ele queria acompanhá-la. Exato. Que não, que eu tinha era de se preocupar com, ou seja, eu aqui, aquilo que eu entendi é que, para além dela aproveitar para o visitar, ela tem muito mais trabalho e aproveitou essa viagem para ver o filho, mas também para fazer o seu trabalho em si. E então, ela... Qual trabalho? Diz? Qual trabalho? Então, porque aqui ela diz, esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de reforços fluidos para uma jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Ela teve que se transformar vibratoriamente, falando por quê, ela teve que colocar todas aquelas documentárias de quando ela estava encarnada no mundo espiritual, ela já não necessita isso no mundo espiritual, teve que se munir de tudo, de se fazer uma transformação para poder aparecer para o filho que ainda está nessa colônia transitória, de transição. Então, imagine, vamos dizer que Jesus, para poder chegar até... Olha só quantos estágios ele teve que baixar até chegar até nós. E ela? E ela? Para sair da esfera onde estava, ela teve que se munir baixando e teve que ir nesse Ministério da Comunicação para poder... porque ele era o responsável pelas duas esferas, não é? Mas antes disso, ela ainda tinha de passar para agradecer ao Ministro Célio. Sim, mas por quê? Pela intervenção que ele teve. Pela oportunidade de... para agradecer a oportunidade dela poder ir visitar o filho. Isso aqui é importante, olha só. munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Ela tem que se repor energeticamente para retornar. Olha só que esforço essa mãe fez para estar com o filho. Exato. Em termos vibratórios, vibratóriamente falando. Apareceu aí um outro nome, Ministro Célio. Quem é ele? Eu penso que é o ministro mais alto de todos do nosso lar, não? Não, ele é o ministro da comunicação. Ah, da comunicação, ok. Então, para que nós podemos fazer tudo isso, aos pouquinhos vamos também conhecer esse personagem. O que deu para poder Celeste, Sandro, dessa dessa conversa no nosso dia a dia? Como nós poderíamos tomar como exemplo sobre essa renúncia da mãe, sobre toda essa mentalidade, o que poderíamos tirar como aprendizado dessa lição? Que é esse o caminho? Hã? Que é esse o caminho da mãe? Que é? O caminho que a mãe teve da abdição da elevação do amor ao próximo, do ajudar em relação a... Não é fácil ajudar quem está em casa e quem nós gostamos e ajudarmos quem nós não gostamos. Eu concordo com o que o Sandro disse. com quem gostamos e de quem não gostamos. Não é? Saber perdoar, amar, perdoar, desligarmos mais das coisas materiais, pensarmos mais nas espirituais, pensarmos que pensarmos que pensarmos quando partir, eu falo por mim, quando partir, que não fique tanto tempo no umbral e que consiga ver os benfeitores que me queiram ajudar. E, portanto, e com este estudo e com o conhecimento, acho que todos nós devemos de ter, não sei, pelo menos eu compreço. Eu acho interessante porque, por exemplo, nós temos, quando nós temos objetivos aqui na nossa, às vezes, no nosso dia a dia, de ter o melhor carro, de ter uma melhor roupa, de ter um bom perfume, de ter uma casa disso, daquilo, daquilo outro, não é isso? Aqui, quando nós estamos encarnados. e, às vezes, nos esquecemos que, quando, às vezes, estamos, assim, enfermos, doentes, isso não vai servir para nada. Isso não serve para nada. Aí, só quando, às vezes, estamos passando por algumas necessidades na encarnação, aí paramos para analisar quando nós estamos nessa fase de introspecção, e, quando retornamos, queremos ser outras pessoas, mas nos esquecemos. E, não é por acaso, Deus faz, faz bem feito, né? Mas, no dia a dia, a nossa consciência também nos vai alertando. Não, mas aí que está. Porque, por exemplo, foi o que estou falando, a gente fica só presa a essas coisas de querer, de ter, de ter, de ter, de ter, de ter. Mas, ocorre alguma coisa com a nossa saúde, ou com alguma pessoa da nossa família, e nós temos que isso. Eu acho que esta fase nós já passamos. Será? Já não nos afeta tanto o querermos isto e aquilo. Vamos tendo o necessário. Eu falo por mim. Ah, tá. e acho que a fase que nós estamos a atravessar e para as pessoas que estudam o espiritismo, que cada vez mais estão desligadas desse eu quero. Um carro, roupas, isto e aquilo. Eu, eu, eu passei eu passei por uma fase quando assim, quando estava, quando, quando... Eu estou a falar agora, nesta fase, que nós não sabemos tomar, pronto, com a vida a pessoa não pode fazer planos, não é? E então, hoje, eu, eu já não, não tinha grandes aspirações de querer isto ou de querer aquilo. Vou tendo, vou adquirindo conforme as minhas possibilidades. Mas não tenho sonhos de ter uma casa assim e uma bovilha assada, não tenho. Não tenho porque também não tenho possibilidades. E os meus sonhos são mediante as minhas possibilidades. Então, mas isso não quer dizer que tu não sonhos e não queiras... Não, quer dizer, Sandra, o sonhar... Quer dizer, eu acho que até nem sonho. Eu agora... Nesta fase, eu só sonho quando estou a dormir. Não tenho sonhos que vou realizar. O meu sonho talvez... Tem sim. Sandra, deixa-me acabar. O que eu tenho talvez é que Deus me dê vida, saúde, que eu me possa orientar sozinha, que veja os meus filhos com saúde, que veja as minhas netas, a minha família, pronto. Se calhar o meu sonho... Não é se calhar? É. O meu sonho é esse. Mas sonho pessoal de material eu não tenho. Não tenho mesmo. Pronto. Mas não não critico quem tenha. Aliás, ninguém vive sem sonhos, não é? Quem não sonha é porque já está morto. Já passou ao lado de lá. não, 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 não é se estou... Pode não ser o carro, pode não ser o móvel. A roupa, não é só. Pode ser... A roupa eu gosto. Aí! Atira-me pedras que eu sou de vidro. Ah, não estou a tirar pedras a ninguém. Não é... Quem está a dizer que está a tirar pedras? Eu entendi o que ela falou. E é assim, uma pessoa também se esquece um bocadinho que a pessoa não pode estar 24 horas sobre 24 a pensar no Covid. De repente, ou pá, se eu vir uma coisa gira que eu gosto, se calhar a única coisa que eu invisto mesmo em mim é roupa. Então, mas alguma coisa com isso não podes dizer que há... Eu não, eu não tenho... Eu não tenho... Sonhos. Não é sonhos. Não tenho... Eu não vivo do material. porque isso se esquece. Não, mas o material nós vivemos com o material e isso faz parte das nossas vidas. Não. Então, nós não... E mesmo o material... Alma, calma, calma, calma. Eu não estou entendendo vocês dois falando assim. O que o Sandro quer dizer? Deixa eu ver o que ela está pensando, Sandro. A minha mãe não pode dizer que... Ah, eu não. Eu por mim... Não, mãe, não pode. Isso aí que tu estás a dizer. Tu podes me dizer que... Ah, não, eu não... Se calhar não sonho como ter um lacan de casa, um grande carro, tudo certo. Não tens essas aspirações materiais. Mas agora tu não podes dizer que não tens aspirações materiais porque nós vivemos na matéria. Isso não interessa. A aspiração material que eu tenho, Sandro, é poder descer e subir o terceiro andar sem ninguém. está bem, mãe. Está bem, está bem. Está bem. Está certo. Eu acho o seguinte, meus irmãos, que todos nós, como estamos nessa fase, sempre temos lá no fundo alguma coisa que desejamos, que é uma coisa tão normal. Então, agora, assim, agora, o que nós podemos dizer é que, sim, ao longo do tempo, se calhar, tenho menos coisas materiais que tinha anteriormente. eu acho que sim, isso aí, isso é já um progresso. Agora, não podemos dizer que, ai, não, eu mesmo posso mesmo, não preciso mesmo da terra. Não, não preciso da terra, não. Eu quero ficar aqui muito santo. Não, não preciso da terra, terra material, terra, não a terra onde estamos a viver. Nós estamos conversando, debatendo uma coisa é que é tão simples, o extremo, né? Hoje, como nós falamos, somos espíritas, somos três espíritas, aliás, quanto que a Ivaninha está aí também. Sala senhora não está falando, né? Então. Eu não tenho micro, tira. Ela está apagada imóvel. É, porque ela está, ela está só nos apoiando porque ela é a moderadora e ela teve que, ela entrou para poder ser moderadora para testarmos o, como é, o gravar, né? Então, por isso que eu antes não podia gravar, Sandra. Então, é focar só em viver para obter o material. exato. Hoje em dia, nós podemos, eu acho, né? Nós temos sim vontade de ter. Claro que não quer. Eu adoro um perfume francesinho, tá assim, que excediou, mas já não é a mesma coisa de quando eu era jovem que queria ter roupas de marcas disso, daquilo, daquilo outro. Ou eu já posso comprar roupas usadas que eu posso ver e tudo isso, mas o objetivo, gradativamente, está sendo o outro. Tem prioridades. É o que eu digo. É verdade que não, não podemos dizer que não somos, que não somos um bocado o reflexo da sociedade. Se calhar de uma maneira não tão marcante, mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade e o facto de vivemos numa sociedade, nós em alguns padrões teremos de ser sempre um reflexo dessa sociedade a nível material. Agora, a maneira como nós vivemos ou obtemos essas coisas ou a relevância que damos a essas coisas é que poderá ser diferente. Como nos comportamos na sociedade, aí sim vai ser diferente, como você está falando, em relação a tudo, até o nosso comportamento no trabalho, isso, aquilo, vai ser completamente diferente. A própria maneira, como nós, por exemplo, é assim, nós podemos viver numa, porque eu acho que não não tem influência absolutamente nenhuma num espírita, um espírita que tem a felicidade de ser rico e no entanto é um espírita. Mas, agora, a maneira como nós nos pomos na vida, porque assim nós podemos viver numa barraca ou numa numa casa modesta e acharmos e sermos arrogantes ou que aquilo é bem melhor do que qualquer outro à minha volta. Eu acho que é a maneira como nós nos pomos em relação às coisas que temos ou às coisas materiais que vamos tendo. Eu acho que é aí que nós podemos mudar nesse aspecto. É, porque eu acho que você está muito certo, você colocou uma coisa muito interessante, sabe, Sandra, porque eu tive contato, você sabe, diretamente com a favela. Eu trabalhava, nós, Ernesto, eu trabalhava em uma favela. e mesmo sem ter o que nem nem uma parte do que nós temos aqui, entrava às vezes pessoas muito arrogantes, né, muito arrogantes, muito arrogantes, coisa que talvez já não tenhamos essa arrogância toda de chegar, humilhar, às vezes o outro também, tudo isso, e eles não tinham, né, então, assim, é o ser, a gente vai aprendendo também a educando, como você fala, uma conduta, vamos tendo uma conduta, uma conduta primoral diferente. Exato. Eu penso, pelo menos, eu vejo isso dessa maneira, da mesma maneira que nós falávamos e falamos da alimentação e tudo mais, o simples facto de alimentação a nível espiritual, tudo bem, tem a diferença dos fluidos e tudo mais, mas não é com, ou melhor, não tem, não temos de deixar de comer para sermos, com certeza que os, poderá haver diferenças, mas como, por exemplo, nós vemos o Chico Xavier, apesar de serem épocas diferentes, mas ele era carnívoro, ele comia carne de toda... Carnívoro? Espera aí. Carnívoro, atenção. Estava de carne. É um bocado porque aqui eu acho que é importante sem dúvida nós frisarmos na conduta moral, porque depois da conduta moral tudo o resto advém, porque depois em relação à alimentação e tudo mais, eu acho que aí tem a ver com cada um, tem a ver da maneira como nós nos sentimos. É natural, né, Sandro? Eu penso que sim. É natural, é natural porque é a opção nossa, é uma opção. A nossa conduta, a nossa forma de ser vai se tornar cada vez mais sutil e não vamos dando tanta importância a isso. E quando nós também retornarmos, vai ser da mesma forma. Eu acho que nós não temos que forçar as coisas. Isso. As coisas vêm porque eu acho que a base é um bocado dessa, é a conduta moral porque depois se nós bebemos uma cerveja, se bebemos um barril, se bebemos, é assim, depois tudo isso vai fluir. Porque nós, tudo bem que é assim, nós, quando temos as opções e tudo mais, mas quando nós temos a capacidade de nos pormos ao serviço e darmos de alma e coração, tudo o resto começa a fluir. Naturalmente, é. Eu penso que sim. É como nós estamos começando, né? Quando nós temos já uma pontinha, alguma coisa, essa sementinha em nós, que, como a Celeste falou, nós estamos aqui entre espíritas. Tem essa semente. já temos visões diferentes de muita coisa. A cobrança já é maior para nós mesmos, né? Sim, sim. A responsabilidade é maior pelo conhecimento, né? Vamos adquirir. Mas não significa que seja, nós vamos poder ser perfeitos, porque nós não... Claro que não. Quando é que seremos? Então foi o que o Sandro falou, você quer comer um bifezinho? A nossa, a nossa, também não é esse, o nosso objetivo, é ir nos fazer... Mas não queremos, às vezes sim, viu, nós temos uma cobrança muito grande, às vezes aqui, de que temos responsabilidade, responsabilidade, estamos cobrançando, estamos muito rígidos conosco mesmo. Isso eu digo por mim também, que a cobrança, às vezes, mas tem que ser algo natural, né? Bom, alguma mais a coisa a cancelar, que já estamos no nosso tempo? Não. Acho que foi proveitoso. Na semana, o estudo é o nosso lar? Não. Hoje foi engano, mãe. Ah, tá bem. porque na próxima... Porque eu cantei ali ver se estava ali. É porque na quarta-feira teremos a palestra. Ah, isso é quarta, eu não tô cá. Não. É que seria o nosso lar nesta quarta-feira. Ah, você tem palestra. Aí, talvez foi por isso que eu coloquei na quarta, porque eu pensei também que seria uma coisa boa para que pudéssemos conversar contigo, ou talvez na hora que eu fiz alguma coisa assim, entendeu? Foi só por isso. Eu me equivoquei e pronto. Bem, agora eu vou ver se depois encontro aquilo que mandou aí do nosso lar. Pronto. Não foi produtivo, né? Tá vendo, Celeste? Então, tá. Ah, é sempre bom. Então, se eu ouço palestras de assuntos que eu desconheço, não tem problema nenhum. Eu estava me a referir ao estudo sistemático. Ah. Eu não tinha que remeter. Mas é porque não, 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 não. Conosco... Era nesse sentido que eu me estava a referir, porque quando eu me comprometo, eu comprometo. Agora, eu estava a dizer que não, que não ia fazer esse estudo. Não, não, não. Conosco a coisa é mais leve, sabe? Sim, sim, era nesse sentido que eu me estava a referir. É bem leve, é bem mais, não é tão, é mais leve. Bom, o que ia fazer a pressão? É o Sandro hoje. Ele, a semana passada, disse, é mãe. Eu hoje digo, é o Sandro. Tá bem. ou a Zélia. Não, eu não. Eu não disse, não é a Zélia, que a Zélia é que me convocou a semana passada. Como é que é? A Zélia é que me convocou para fazer a pressão. Ah, se os dois não quiserem, eu faço, não tem problema. Ah, faz a Sandro, eu faço. Meus bons espíritos, uma, muito obrigado por esta partilha. Rogo e peço que este pequeno sandália de luz pudesse iluminar todos os sítios sombrios do planeta. peço-me, meu Pai, para que consegui, continuemos a acender a luz na escuridão e ajuda-nos para que o façamos sem nada a querer em troca, nem tão pouco um obrigado. Ajuda a todos o que têm, que têm vindo ao nosso centro de uma forma ou de outra que consigam seguir o seu caminho e aos que tiverem coragem, dê-lhes a mão para que possamos seguir em frente. Mas muito obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos que nos dás sem nós nunca nos apercebermos. E assim peço para acalmar os corações de todos que sofrem, de todos que anseiam, de todos os que têm medo desta epidemia, porque tudo passará, tu bem sabes. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Beijinhos. Beijos. Beijos.